Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias, edição desta terça-feira. Olha aí, é o Nilson Araújo trazendo informações da nossa cidade, também do nosso Brasil, do país todo. Vamos colocar aqui o nosso WhatsApp, que é o 997824426, esse é o canal para você mandar fotos, imagens, áudios, denúncias aqui para a nossa central de jornalismo. E ontem, segunda-feira, nós não apresentamos aqui o Jornal da TVSB Notícias, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos de volta, né? Estamos aqui, vamos que vamos. Olha, ontem foi uma correria também, né? Um incêndio de grandes proporções que atingiu o ecoponto do bairro Planalto do Sol 2, aqui em Santa Bárbara do Oeste, preocupou muita gente, os moradores, nós já temos imagens, põe imagens do corpo de bombeiros e também os caminhões pipa lá do DAE, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, esse incêndio que ocorreu na madrugada de segunda-feira por volta das quatro horas da manhã. Gente do céu, hein? Olha aí, mobilizou DAE, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, empenhados aí para sanar o problema, a situação, foram mais de sete horas para combater essa cortina de fumaça aí, viu? Houve uma explosão e por sorte ninguém ficou ferido e essa não é a primeira vez que o ecoponto foi incendiado, né? Supostamente, claro, é supostamente aí foi um, um, uma situação, é, um crime, né? Um crime, é, as pessoas, é, nesse final de ano, levaram lá os seus entulhos, né? Sofá, tinha o que? Tinha sofá, tinha guarda-roupa, pedaços de madeiras, é, muita coisa, pneus também, né? Olha aí, e o posto de saúde, né? O posto de saúde que também ficou bastante prejudicado, o atendimento, é, que no dia de ontem foi lá no bairro, né? Transferido para o bairro Cidade Nova, né? E a farmácia, é, também lá para o Cidade Nova, o atendimento foi no Planalto do Sol, é, um e o atendimento à farmácia no bairro Cidade Nova. Olha, a cortina de fumaça que, principalmente para quem mora na, nas ruas de baixo, né? É, olha aí, é, o medo também, o medo de novas explosões, mas ontem não funcionou, hoje também o Ecoponto está fechado, para que seja feita ali a manutenção, a limpeza, né? Dos destroços e tomara que crimes como esse, que é um crime ambiental na realidade, tomara que não aconteça mais. E outra, é, o município tem que fiscalizar, sei lá, pôr câmeras, colocar, é, o que? Todo ano é a mesma coisa, gente, todo ano, todo ano é a mesma situação, é uma barbaridade, né? Todo ano, todo ano, o mesmo cenário. É, agora, vai, o município tem custo, claro, a gente sabe, se for por câmeras ali, é, vigilantes, na madrugada, claro que, é, são crimes, certamente, proposital, mas não pode, né? Não pode acontecer uma coisa, imagina as crianças, né? As mulheres, as famílias, as pessoas que moram ali no bairro Planalto do Sol e também no Jardim Laranjeiras. Uma preocupação muito grande ontem, mas ninguém saiu ferido. Olha, nós recebemos aqui uma, uma solicitação, eu gostaria que, ô, José, coloca a foto no telão, por gentileza, desse rapaz, é o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, Luiz Henrique, esse que aparece aqui no fundo, Luiz Henrique está desaparecido desde sexta-feira. Jovem barbarense, morador aqui do Jardim Dulce, da Rua das Palmas, 31 anos, ele estava na cidade de Bofete, interior de São Paulo, lá na casa da família, teve que voltar aqui pra Santa Bárbara do Oeste, pra trazer o filho de oito anos, porque tinha uma consulta marcada naquele dia aqui na cidade e, após a consulta, ele deixou o filho com a mãe, né? E, depois disso, não deu mais notícias. Ele trabalhava como vendedor de guardanapos e, segundo informações, ele teria sido visto na cidade de Piracicaba. Ontem, essa informação que chegou aqui pra gente, certamente, ele está pela região, né? Agora, não se sabe se foi um assalto, se foi o que aconteceu, se deu um surto nele, não se sabe, né? A pior coisa que tem é a família não ter notícias de uma pessoa, de alguém da família também. Nós temos as imagens, é lá do consultório, é isso? Temos imagens que foram registradas no dia 17, sexta-feira, 11h50 da manhã. Veja aí ele dentro do veículo, ele aguardando ali, certamente, pra ser atendido, ele tava com essa camiseta aí, ó, essa camiseta vermelha e boné preto. O cabelo dele tá curto, né? Bem raspadinho, moreno, ele é moreno claro. Então, a gente pede pra que, se você tiver alguma informação do Luiz Henrique, família tá desesperada, mãe muito preocupada, olha aí, o filhinho de 8 anos também, chamando pelo pai. Se você tiver qualquer tipo de notícias, entre em contato aqui com a nossa redação, tem também o telefone da família, DDD ao 19-9175-8830. Gente, uma preocupação sem tamanho, né? A gente fica preocupado, a família, então, a gente pede pra que, se você tiver alguma notícia, denuncie, entre em contato com a Polícia Civil, setor de investigações. O boletim de ocorrência foi registrado lá em Bofete, porque ele estava morando lá, né? Atualmente, ele estava lá na casa da família, mas, certamente, ele desapareceu e está aqui na região metropolitana de Campinas, Piracicaba, essa região, né? Pelo que a gente já viu de casos semelhantes como esse, certamente, ele está aqui na região, tá? Então, a informação de que ele foi visto lá em Piracicaba, tomara que ele, não sei o que aconteceu, mas o que a gente quer é que ele volte pra casa, né? Olha, vamos com prestação de serviço, a nossa reportagem, nossa, a gente foi o ano passado, fomos umas 3, 4 vezes nessa região, uma região que os moradores do bairro São Joaquim reclamavam, reivindicavam muito, é a região da ponte que interliga o São Joaquim, Vila Rica e Barão. Pois é, olha aí, ó, tá interditada desde ontem, devido às obras da nova ponte que foi anunciada, que será construída naquela região. Ufa, graças a Deus, é um milagre, mais de 40 anos que os moradores aguardam por uma nova ponte. É, agora, pra quem for acessar ali os bairros, tanto São Joaquim, como o Barão e a Vila Rica, é, deve ir pelo, pelo ali, pela Avenida Mojiguassu, né, que é do Jardim Orquídeas, ou também é pela Avenida Orlando Geisel, no bairro 31 de Março, né? Ó, pra essa que vai mais alguns meses. E agora a gente aguarda a outra ponte também, que é do bairro São Joaquim, com o Batagim, pra que seja também, é, em breve, é, trocada, né? Ela é uma ponte de madeira, né, que está prestes a cair, por uma de concreto, digna, que é o que os moradores ali esperam há muito tempo. Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanhou aqui no portal SB Notícias. E lembre-se, se você tiver uma reportagem, manda aqui pra gente, faça sua denúncia, a gente tá aqui, nós estamos aqui pra ajudar você, problemas do seu bairro, da sua rua, seja ele qual for, estamos aqui pra tentar te ajudar. Tá bom? Tá certo? E amanhã a gente volta, amanhã é quarta-feira, meio de semana, voltamos com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, boa semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri